Queridos amigos e irmãos, estamos iniciando o novo ano litúrgico. Este primeiro domingo do Advento é o primeiro passo que nós damos nesta longa caminhada para nos adentrar dentro dos mistérios da salvação. E ao longo deste novo ano litúrgico, que é o ano A, nós iremos ouvir a cada domingo o Evangelho de Mateus. É o Evangelho da Igreja, o Evangelho que foi dirigido, sobretudo, aos cristãos de origem judaica. E o Evangelho deste primeiro domingo do Advento faz parte do sermão escatológico que fala do fim dos tempos. Jesus não quer dizer quando acontecerá o fim do mundo. Ele vem em cada momento da nossa vida cotidiana. E nós devemos ter os olhos abertos para poder vê-lo, para poder, sobretudo, reconhecê-lo nos irmãos pobres. E aquilo que eu faço para estes irmãos, estou fazendo para Jesus. Aquilo que eu faço decide a minha salvação ou a minha perdição. É bom nos recolher imaginando o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, diante do templo. Pedir o que nós queremos, isto é, vigiar e discernir a sua visita no dia a dia, para viver todo dia e hora como filho e como irmão com fidelidade e sabedoria. Precisamos, sobretudo, refletir sobre as palavras de Jesus, procurando tirar proveito para a nossa vida. E os pontos sobre os quais nós devemos refletir são estes. Ninguém sabe o dia e a hora do fim do mundo. Todo dia e toda hora se constrói, como Noé, a arca da salvação. Tem um comer, um beber, um casar-se e um trabalhar que leva à salvação. E um outro que leva à perdição. E vem aí o apelo de Jesus, vigiai, portanto. O dono da casa e o ladrão vão chegar quando a gente menos espera. E neste primeiro domingo, o salmo responsorial, o refrão do salmo responsorial, nos convida a alegria. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Estas palavras que nós repetimos no salmo, interpretam bem os sentimentos que ocupam o nosso coração neste primeiro domingo do Advento. A razão pela qual podemos ir em frente com alegria, como nos exorta a fazer o apóstolo Paulo, consiste no fato de que a nossa salvação já está próxima. O Senhor vem. Com esta consciência, empreendemos o itinerário do Advento, preparando-nos para celebrar com fé o extraordinário acontecimento do Natal do Senhor. Durante as próximas semanas, dia após dia, a liturgia oferecerá à nossa reflexão textos do Antigo Testamento que recordam aquele desejo vivo e constante que manteve desperta no povo judaico a expectativa da vinda do Messias. Vigilantes na oração, procuremos também nós preparar o nosso coração para acolher o Salvador que virá, para nos mostrar a sua misericórdia e para nos doar a salvação. Precisamente porque é tempo de expectativa, o Advento é tempo de esperança. É o tempo da esperança cristã. E São Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, afirma que, na esperança, é que fomos salvos. É verdade, como escrevia o Papa Bento XVI na sua encíclica sobre a esperança, que nós precisamos das esperanças menores ou maiores, que dia após dia nos mantêm a caminho. Mas, como dizia o Papa Bento, sem a grande esperança, que deve superar todo o resto, aquelas outras não bastam. Esta grande esperança só pode ser Deus, que abraça o universo e nos pode propor e dar aquilo que sozinhos não podemos conseguir. A certeza de que só Deus pode ser a nossa firme esperança anima a todos quando enfrentamos provações e sofrimentos amparados pela solidariedade. E é precisamente na hora da doença, da dor, que precisamos da esperança, da certeza de que há um Deus que não nos abandona, que nos leva pela mão e nos acompanha com amor. Por isso, no começo de cada missa, nós desejamos que o Deus da esperança, que nos enche de toda alegria e paz na fé, pelo poder do Espírito Santo, esteja com todos. A liturgia do Advento, ao longo das próximas semanas, nos repetirá que não nos cansemos de invocá-lo. Exorta-nos a ir ao seu encontro, sabendo que Ele próprio nos visita constantemente. Na prova e na doença, Deus visita-nos misteriosamente. E, se nos abandonarmos à sua vontade, podemos experimentar o poder do seu amor. Os hospitais, as casas de cura, precisamente porque habitados por pessoas provadas pelo sofrimento, podem tornar-se lugares privilegiados, onde testemunhar o amor cristão, que alimenta a esperança e suscita propósitos de solidariedade fraterna. Na oração, na coleta deste primeiro domingo do Advento, nós rezamos assim, Oh Deus, suscita em nós a vontade de ir ao encontro do Teu Cristo, que vem com as boas obras. Sim, temos que abrir o coração a cada pessoa, especialmente se esta se encontra em dificuldade. Porque, fazendo o bem a quantos estão em necessidade, nos dispomos para acolher Jesus, que neles nos vem visitar. no início de um novo ano litúrgico, precisamos renovar os nossos bons propósitos de vida evangélica. Como diz São Paulo aos romanos, já é hora de despertar-lhes do sono. Ou seja, é tempo de converter-se, de despertar do sono e do cansaço, que às vezes nos impedem de caminhar, de nos despertar do sono e do pecado, para nos preparar confiantes a acolher o Senhor que vem. Por isso, o advento é tempo de oração e de expectativa vigilante. A vigilância, que aliás é a palavra-chave de todo este tempo litúrgico, exorta-nos a página do Evangelho, que ouviremos neste domingo. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Jesus, que no Natal veio entre nós e voltará glorioso no fim dos tempos, não se cansa de nos visitar agora, continuamente, nos acontecimentos de cada dia. E Ele nos pede e nos admoesta que o esperemos vigilantes, porque a sua vinda não pode ser programada ou prognosticada, mas será improvisa e imprevisível. Só quem vigia não é colhido de surpresa. que não nos aconteça, adverte o Senhor, o que aconteceu no tempo de Noé, quando os homens comiam e bebiam despreocupados e foram colhidos despreparados pelo dilúvio. O que nos quer fazer compreender o Senhor com esta admoestação, a não ser que não nos devemos deixar absorver pelas realidades e preocupações materiais até ao ponto de ser por elas seduzidos. Devemos viver sob o olhar do Senhor na convicção de que Ele se pode tornar presente todos os dias. Vigiai, pois. Escutemos o convite de Jesus no Evangelho e preparemos-nos para reviver com fé o mistério do nascimento do Redentor que encheu o universo de alegria. Preparemos-nos para acolher o Senhor no seu incessante vir ao nosso encontro nos acontecimentos da vida, na alegria e no sofrimento, na saúde e na doença. Preparemos-nos para encontrá-lo na sua vinda última e definitiva. A sua passagem é sempre fonte de paz. E se o sofrimento, herança da natureza humana, se torna, às vezes, quase insuportável, com o advento do Salvador, o sofrimento, sem deixar de o ser, torne-se, apesar de tudo, um canto de louvor. Senhor, nós te damos graças pela tua vigilância e pela tua solicitude. Mesmo nas infelicidades da nossa terra, tu vigias os teus fiéis com atenção e bondade. nós te pedimos ainda que o teu Espírito nos torne atentos e preparados. Que o teu Filho Jesus nos encontre em situação de vigilância na oração e na atenção ao próximo. Vigiai, vigiai. Para esperar o quê? O quem? O que esperamos concretamente? como no tempo de Noé ou de Jesus estamos absorvidos por tantos interesses. Mas o Senhor nos diz vigiai. A vida é curta. Em tempo de advento, em cada dia da semana que nos é dada para viver, vamos, pois, vigiar. E o Senhor abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.